Eu tô aqui na BR 040, o GPS tava maluco aqui, falando que eu tô na velocidade de peixe de tartaruga, sendo que eu tô correndo bem. Vai ser um treino bem pesado aqui, sim, guarda, hein? É a subida que eu falo, caraca, que menina é essa, que treininho de corra, caraca, já viu aquele arrependimento que bate? É a subida que eu falo, caraca, que menina é essa, que treininho de corra, caraca, que que treininho de corra, caraca, que menina é essa, que treininho de corra, caraca, que